Olha, a paraibana Vitória Dantas Rodrigues, oito anos. Vamos agora para esse caso, hein? Vamos ver esse caso aqui. Oito anos. Oito anos! Ela foi morta a tiros! Na cidade de Garaçu, em Pernambuco, logo aqui, quando você vai para Recife, depois de Cáporã. Ela tinha de passar as férias, como agora muitas escolas estão em férias, na casa do pai, com o irmão mais velho. A mãe dela é separada do pai e nas férias, eles vão passar um dia na casa de papai. E ela foi. Vocês vão acompanhar os detalhes agora com bonitão. Essa garota foi morta! E ela cantava na igreja evangélica. Gostava de cantar, tu já pensou? Vamos ver aqui a matéria com bonitão. Eu chego à comunidade de Portelinha, em Cáporã, para infelizmente contar uma história triste. Uma criança de oito anos que tinha muitos sonhos pela vida. E tinha uma vontade de realizar... Ela comemorou o aniversário mês passado. E pediu ao pai dela uma festinha, um bolinho. E quando ela saiu de férias, o pai dela veio buscá-la e levou para Garaçu, onde ele reside. Para lá, junto com alguns familiares, realizar o bolinho de aniversário dela, mês depois do aniversário. Realizaram e três dias depois, infelizmente, uma troca de tiros na rua. Uma das balas perdidas atingiu a criança de forma fatal. O senhor é o pai da Maria Vitória e, como de costume, sempre pegava ela para levar, para passar dias com o senhor lá. Foi a primeira vez que eu levei ela. Porque faz três meses que eu estava morando em Garaçu, na casa da minha filha. Aí eu vim pegar ela para passar uma semana, mas eu, né? Fazer o aniversário dela. Quando foi à noite, quando a gente ia tomar café, eu tenho um menino chamado Tássio. A gente chama ele de Tássio, né? Tássio. De 14 anos ele. E vai fazer 14 anos. Aí chega dois caras no portão, chama um tal de Tássio, o bandido. Tássio. Quando ele chama Tássio, aí o meu genro vai e abre a ginelinha. Quando o meu genro abre a ginelinha, a minha filha abre a porta, pensando que era o menino que estava chamando Tássio. Confundiu o nome. Tássio e Tássio. Tássio. Aí ele pegou e meteu bala na minha filha. Foi um espelho tão grande que o tiro pegou na ginéria. Que o meu genro não tivesse fechado a ginéria, tinha pegado na testa dele o tiro. Que pegou na porta e rompeu a parede do quarto. E o tiro que pegou na menina, pegou no portão e pegou na menina e pegou na minha neta também, de 10 anos. Que o, como é o... Quer dizer, o teu tiro transfixou, né? Oi. Que bateu no portão e revelou, né? E pegou na minha menina e pegou na outra menina também. E essa rua que quem estava, a mulher disse que essa rua, faz 24 anos, nunca vi uma briga lá. Uma briga. Isso que era que nem um paraíso lá. Foi a primeira vez? Foi. E a primeira vez, justamente, atingiu a sua filha? Atingiu a minha filha. Tudo dentro de casa, tudo para tomar café. Isso que horas aconteceu? Que horas da noite. Pai, qual foi, assim, naquele momento, o que aconteceu? O que o senhor fez de imediato? Como é que foi a ação de vocês quando viu a menina atingida? Ô meu Jesus, gritei pedindo para o seu corpo, a minha filha com a mão na cabeça. A outra, a minha filha que levou o tempo, saiu pela porta da corzinha, rapaz, correndo de irmos abaixo, né? Aquele desespero. Depois chegou a vizinha, o vizinhante não chegou, ficou medo também, né? Vem chegar depois a vizinha. Quando chegou, depois, telefonaram para a polícia. Pouco tempo chegou a polícia, chegou o carro de bombeiro, pronto. Quando chegou, a minha filha tinha perdido muito sangue. O tiro pegou onde, pai? Pegou no pé da barriga dela. Aqui no estudo, na região do tórax, né? Que saiu, como é o estudo dela, aquela bola. As vísceras. Foi. Aí, rapaz, eu botei ela no braço, que ela falou, papai, estou com calor, papai. Eu, de repente, mandei eu pegar um ventilador, passou para ela. Aí chegou uma mulher, pegou um pano molhado, botou no corpo, né? Para parar o sangue. Aí ela disse, papai... Ela é acostumada de dormir duas horas, três horas da madrugada, assistindo, né? Dentro do quarto. Aí ela chegou assim, papai... Eu estou com sono, papai. Minha filha, durma não, durma não, durma não. Aí as vizinhas batem nela lá. Depois chegou os policiais, depois chegou o bombeiro. Chamaram o SAMU, encaminharam ela para a restauração. Aí minha filha levou ela também. Quando chegou na restauração, pronto, passaram o negócio lá nela. Aí a minha filha disse que já está melhorzinho. Eu disse, graças a Deus. Isso era uma base de dez horas, onze horas, por aí, dizendo que está melhor. Quando deu mais ou menos quatro horas, minha filha ligou, que ela faleceu. Que ela perdeu muito sangue. O que eu quero é a justiça, tem que ser feita. A minha filha é inocente. Completou oito anos. Completou oito anos. No dia três, meu Jesus. Vê o satanás lá fora, tirou a vida da minha filha. A minha filha tem um futuro para ir lá à frente. Ela gostava disso, rapaz? A minha filha me amava. A minha filha chegava perto de mim assim, pegava a minha perninha, botava no colo, papai. Se eu quero a minha perna, papai, para botar aí, quer, papai? Eu disse, não, minha filha, fico com você, meio que você está novinha. Seu pai já está velho, já. Ela gostava de estudar. Oxe, ela gostava de periquitar, se pintar. Ela parece que era um ator de novela. Ela era muito querida aqui nessa região todinha. Cantava na igreja, louvava. A maioria dos irmãos já chamava ela de cantora. Cantava ela e o meu menino, no conjunto. Eu disse, minha filha, você quer ir para Caporã? Eu disse, papai, papai, eu vejo manhinha direto, né, papai? Eu vou ficar mal sem eu. Olha, diga a manhinha que eu não vou não, fio. Diga a manhinha que eu não vou não. Que aquela menina me amava. Dá muito carinho a ela, muito amor. Bota ela cantando aqui. Bota ela cantando. O áudio. Tem. É. Gente. Certo. E ela cantando também. Tem o áudio para a audição aí agora. Para a gente. Vai. Gente. Eu estou me segurando aqui. Porque dá vontade do cara chorar. Dá vontade de você também se espernear. Então, escuta aí. É de joelhos que eu vou dar. É de joelhos que eu vou vencer. É de joelhos que o céu se abre. Deus não dá resposta e me faz entender. É de joelhos que eu vou me dar. É de joelhos que eu vencer. Escuta, eu quero o trecho do pai chorando, coitado. Deixa no ponto aí, que eu chamo o Jajá, quando ele diz. Ele. Ele tem uma perna amputada. Um acidente que ele sofreu, ele tem uma perna amputada. Deu uma dor no meu peito. Deu vontade de eu chorar. E ainda estou. Aí eu estou segurando. Quando ele disse. Que ela chegava para ele e dizia pai. Botava a perninha dele em cima do colo dela. A perninha dele. Que está amputada. Ele dizia pai. Papai. O senhor não quer minha perna não, por senhor? Bota aqui a imagem. Aqui. Viu? Está separando o trecho que o pai disse. Chega doeu no meu peito. Bota aqui, por favor. A minha filha chegava perto de mim assim, pegava a minha perninha, botava no colo. Papai, o senhor quer a minha perna para botar aí? Quer, papai? Eu disse, não, minha filha, fica com você, meio que você está novinha. O seu pai já está velho já. Ela gostava de estudar. Ela gostava de estudar. Oxe, ela gostava de periquitar. Ela parece que era um ator de novela. Ela era muito querida aqui nessa região todinha. Cantava na igreja, louvava. A dor que deu no meu peito e a vontade de chorar foi quando ele contou. Você vê, uma criança de oito anos, na sua inocência, o amor que ela tinha pelo pai, pela família, e o pai, com a perna amputada, e ela, na sua inocência, sentava perto do pai, botava a perna do pai amputada em cima da perna dela e dizia, Papai, o senhor não quer a minha perna, não? A minha perna para o senhor? Na inocência dela. Para você ver o sentimento que ela tinha. E a outra vontade, gente, de dar um cacete aqui tão grande, pode deixar nessa imagem, que às vezes eu me seguro, para depois ninguém estar dizendo que o cara está fazendo politicagem. Preste bem atenção. Eu quero falar, produção, com essas imagens aí. E eu quero para você que está no YouTube, para você que está em qualquer lugar, assistindo. Ontem, ontem, o Brasil inteiro, grava isso que eu vou falar. Estão vendo? Ontem, o Brasil inteiro acompanhou o Congresso Nacional aprovando às pressas a reforma tributária. Vocês acompanharam? Ontem, o Brasil inteiro. Foi uma loucura, tudo para aprovar ontem. Inclusive, o presidente da República teve que liberar dinheiro, mais de 7 bilhões de reais, dinheiro nosso, para aprovar a reforma tributária, que é necessária. Precisa, o Brasil precisa de uma reforma tributária. Eu não sou contra, eu sou a favor. Mas eu estou dizendo que ontem, 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 o Brasil inteiro, vocês vão entender porque eu estou falando isso, hein? O Brasil inteiro, ontem, acompanhou os deputados reunidos para aprovar a reforma tributária, que, inclusive, o presidente, para que ela fosse aprovada, teve que liberar 7 bilhões, porque senão os deputados não aprovavam. Tudo metendo a faca no pescoço do presidente. E a reforma tributária passou ontem, com mais de 380 votos, no primeiro turno. Uma correria grande. Aí eu te pergunto, eu tenho questionado aqui, você que está me assistindo agora, por que é que esses mesmos deputados lá em Brasília não fazem uma força, uma concentração para aprovar uma mudança no Código Penal? Uma mudança na legislação penal, porque a menininha de 8 anos que morreu, morreu bala perdida, a bandidagem trocando tiro, está todo mundo atirando, matando, esfolando, assaltando, arrombando casa, arrombando loja, e ninguém vê lá em Brasília um deputado levantando a voz para dizer, olha, a gente não aguenta mais, vamos mudar a legislação penal, muda tudo, se há pressa para mudar a reforma disso, daquilo, outro, o presidente libera dinheiro e mais dinheiro, mais emenda, para a turma aprovar, mas ninguém fala! Então eu estou dividido entre o choro e a revolta. A gente se divide entre o choro e a revolta. Não é brincadeira não, você está assistindo? Não faço politicagem não, jamais irei fazer, tenho fé em meu Jesus Cristo. Sou convidado para entrar, para ser candidato, toda vez, toda eleição, toda eleição, além de ser convidado, aí aparece um bocado de gente me esculhambando, me caluniando, me defamando, pensando que eu vou ser candidato. Eu não quero ser, não! Eu quero defender o povo, que Deus me botou na terra para defender o povo aqui e na rádio. Enquanto vida Deus me der, eu estarei levantando minha voz aqui e na rádio. Rapaz, a gente pode deixar pronto, só desse jeito. A gente fica dividido entre o choro, de uma criança morta por bala perdida, o amor da família dela, uma criança amável com os pais. Dividido entre o choro e a revolta, porque o congresso, que você paga caro, você paga caro, você paga cueca, sapato, você paga feira, gasolina, tudo isso aqui, olha, é pago por nós, por mim, por você. Todas as mordomias, segurança, carro cheio de combustível, o tanque cheio, eles param no combustível, no posto de combustível, bota aí, o frentista diz, disparou, doutor, ele fala, não, deixa esborrar, deixa esborrar, porque é a gente que paga. Até o sabonete que toma banho, o papel, tudo quem paga é você, tudo. E ontem, para aprovar a reforma tributária, o presidente ainda teve que liberar 7 bilhões e pouco, nosso dinheiro, para aprovar a reforma tributária, que eu concordo que tem que ter reforma tributária, eu sou a favor, o Brasil precisa da reforma tributária, mas o Brasil precisa da reforma na educação, o Brasil precisa de uma reforma da segurança pública, o Brasil precisa de uma reforma na saúde pública desse país, que há muita gente morrendo nos hospitais, e há muitos anos vem esse lenga-lenga, e toda a campanha é os caras, porque eu vou lutar pela educação, vou lutar pela saúde e pela segurança, e o fumo entrando, e o povo morrendo. Diga se eu estou mentindo, rapaz, vocês, a gente, nós brasileiros, ou a gente abre a mente, ou a gente está ferrado. Até cuspe saiu da minha boca quando eu falei agora, saiu uma bola de cuspe. É brincadeira, chega, deu uma dor no meu peito, cara. Quando eu vi o pai chorando, e disse, ô produção, tem como botar de novo? Enquanto isso aqui, ninguém faz nada pelo povo, não faz nada pelo povo. E os caras matando, morrendo, atirando. Bota, por favor, pro senhor, eu quero encerrar, porque eu tenho que chamar Narciso, e eu quero, eu quero com o pai. Pronto, deixa o pai aí. Peraí, pro senhor, por favor, me segura aí, produção, segura. Eu vou chamar ele aqui, e vou sair de cena. Quando ele terminar, Narciso, você entra, por favor, sem a minha presença, que eu vou ter que tomar água. Vá. A minha filha chegava perto de mim assim, pegava a minha perninha, botava no colo, papai. O senhor quer a minha perna pra botar aí? Quer, papai? Eu disse, não, minha filha, fico com você, meio que você está novinha, seu pai já está velho já. Ela gostava de estudar. Oxe, ela gostava de periquitar, ela parece que era um ator de novela. Ela era muito querida aqui, nessa região todinha, cantava na igreja, louvava. Nós viemos igreja, achei muito chique. Muito gladiante.